Amigos Como aquele filho que foi até você, papai, como aquela esposa que correu até o teu encontro, Jesus, como os seus amigos que deram a vida pelo Filho de Deus, Espírito amigo meu. Santo Espírito de Deus, doce Espírito de Deus. Simples Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Cantemos. Coloque o som na tua voz É a canção de adoração Santo Espírito Santo Espírito de Deus Doce Espírito Doce Espírito de Deus Simples Espírito de Deus Santo Santo Espírito E a tua igreja pede Aquece o nosso coração Aquece outra vez meu coração Um novo dia está só começando Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Eu vou pedir que a graça venha sobre você Sobre as pessoas que você ama A graça de Deus Vem falar aos corações E eu trouxe Um texto da palavra de Deus Que eu tenho certeza que Que vai te ajudar Um dia Esse texto falou ao meu coração É do livro de Ruth É do livro de Ruth Judite Capítulo 16 Do livro de Judite Capítulo 16 Número 35 É o número da minha fichinha Eu vou fazendo as fichinhas Eu vou fazendo as reflexões E eu vou pedindo a iluminação divina Quando terminaram os festejos Todos voltaram para casa E Judite Voltou para Betulia E continuou morando Na mesma casa Durante toda a sua vida Ela foi famosa No país inteiro Muitos homens Quiseram Casar com ela Mas ela não casou de novo Depois da morte De Manassés O seu marido A fama de Judite Continuou a crescer E ela ficou morando Na mesma casa Que o marido tinha deixado para ela Talvez à primeira vista Eu lendo esse texto Você diz Mas por que é que chamou A sua atenção da Alcides Porque nesse texto tem Algo que Eu tenho certeza Que você Se já leu A palavra de Deus Leu o livro de Judite Leu esse texto Eu tenho certeza Que você nunca Olhou sob essa ótica Isso não significa que Seja mais brilhante Ou melhor Simplesmente Que Eu tive uma iluminação Ao ler esse texto E você poderá ter Outra iluminação Ao ler esse texto Eu só sei que Assim como um dia foi Para mim A trigésima quinta Ficha Aqui na minha Bíblia Eu resolvi fazer Algo bonitinho Para te Presentear Então a ficha Trinta e cinco É exatamente O texto Trinta e cinco Que um dia mexeu comigo Quando um texto Mexe comigo Digo opa Aqui tem alguma coisa Você entendeu Que quando terminaram Os festejos Todos voltaram Para casa Judite voltou Para Betulia Continuou morando Na mesma casa Durante toda a sua vida Ela foi famosa No país inteiro Muitos homens Quiseram se casar Com ela Mas ela não casou De novo Depois da morte Do seu marido A fama de Judite Continuou a crescer E ela ficou Morando na mesma Casa Que o marido Tinha deixado Para ela O que será Que tem De estranho Nesse texto Por que será Que O autor Desse texto Repetiu Duas vezes Uma mesma informação Será que ele achou Que a gente Não ia prestar atenção Ele falou Olha presta atenção nisso Vou repetir Para você Tem um detalhe Nesse texto Que o autor Repete duas vezes Ela continuou Morando na mesma Casa E ficou morando Na casa Que haviam construído Juntos Aí eu comecei A pensar Por que é que Uma mesma informação Aparece no mesmo Parágrafo Duas vezes Quando todos Acreditavam Ser a rendição O único caminho Possível Para o povo De Israel Diante do inimigo Judite Mulher forte Ousou Ousou Se contrapor E convenceu A todos Viúva Ainda sofrida Pelo luto Ela se levantou Vestiu a sua melhor roupa E escolheu lutar O texto sagrado Destaca duas coisas A sua fama Foi muito grande No país inteiro E ela continuou Morando na mesma casa A fama A fama se refere Aqui ao mérito Da sua ação Não se trata De algo superficial Ou passageiro Como nós entendemos Hoje Ao contrário A fama consagra A memória Dos feitos valorosos De Judite É o reconhecimento Do seu valor E observe que Ela não ficou Deslumbrada Pela fama Afinal Ela continuou Morando na mesma casa E manteve o mesmo estilo De vida Embora merecedora De todas as honras Não se perdeu Em ilusões Ah minha gente Um dia eu peguei A palavra de Deus E comecei a refletir Sobre esse texto E eu disse Mas aqui tem um negócio Super interessante Judite Era uma mulher líder Só que Ela havia perdido O marido Ela estava de luto E alguém chegou Para ela e disse assim Olha O nosso povo O povo de Deus A gente vai Se entregar Como escravos Porque A gente já não tem Mais força Para lutar A gente Acha melhor Então Se entregar Ela disse Vocês estão de brincadeira Comigo? Não, não, não Pera aí Ela foi para o quarto Vestiu uma roupa E disse Ok Eu deixo o meu luto Porque agora Eu vou É para a luta Nós não vamos Nos entregar Não Nós não vamos Ser escravo Não Nós vamos Levantar essa cabeça E retomar a vida O que? O inimigo Esse inimigo Forte aí Que quer nos dominar Não vai dominar Não Nós temos Os nossos valores Nós não vamos Abrir mão disso Nós temos A nossa fé E o nosso jeito De acreditar em Deus Nós não vamos Deixar isso de lado Só que há um Detalhe nessa história E aqui Eu chamo a sua atenção Você percebe Que o texto diz assim Essa mulher ficou muito famosa Porque Ela liderou um povo Só que essa mulher Não Não ficou deslumbrada Pela fama Sim porque depois da vitória Todos diziam Maravilhosa Maravilhosa Aplaudiam E ela ganhou fama Porque A partir daquele momento Todos Reconheceram Os méritos A força Dessa mulher Que tinha passado Por um luto Minha gente A palavra de Deus Está dizendo pra mim E pra você Tome cuidado Porque a gente Pode crescer na vida E a gente se esquece Do lugar onde a gente veio O fato de morar Na mesma casa Eu não estou falando aqui Que você precisa morar Na mesma casa Que um dia você morou Você pode mudar de casa Você pode mudar de apartamento Não é essa a questão Mas o texto diz assim Ela quis voltar Para o mesmo lugar Ou seja Ela não negou As suas raízes Ela sabia exatamente Que A fama O sucesso Tudo isso Era algo Tão passageiro E era algo Que não devia Contaminar o seu coração E a palavra de Deus Disse Ela retomou A sua vida Depois dessas As conquistas Todas Com serenidade Com calma Com tranquilidade E eu disse Eu tenho que aplicar Isso pra minha vida E eu criei Na minha fichinha Do meu livro A Bíblia Como você nunca leu Eu criei a atitude E a atitude pra vida E a atitude pra vida Filha, lembre-se de quem você é e não mude seu estilo de vida para provar aos outros que você agora é uma pessoa importante. Conserve a simplicidade, esse é o segredo de uma vida realizada, de uma vida feliz. Você entendeu esse texto bíblico do livro de Judite? Ela, grande guerreira, colocou um povo em pé. E o detalhe, ela estava vivendo a dor de um luto porque havia perdido o seu marido. Ela tinha todas as desculpas para ficar quietinha no seu canto, na sua casa, dizendo, gente, vamos lutar vocês porque eu estou sem forças. Ela disse, não, 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 vocês querem o que? Se entregar para o exército inimigo? Vocês não vão se entregar a coisa nenhuma, nós vamos lutar. Pode colocar todo mundo em pé aí. Quantas pessoas são Judite na nossa vida? Aquelas pessoas que quando a gente já não tem mais esperança, já não tem mais força, está no fundo do poço, vai se entregar agora, não vai se entregar não, perdeu o emprego? Você acha o quê? Que é o final da vida? Não é não. Fica em pé, vamos procurar esse emprego juntos. Você entendeu o que é Judite hoje? É essa mulher que se aproxima de você, marido, e diz assim, você vai ficar o quê? Se lamentando agora como um coitadinho? Não vai não. Nós vamos levantar essa cabeça, nós vamos mudar de cidade e nós vamos recomeçar. Você está querendo o quê? Se entregar? Ei! Nós não vamos nos entregar não. Nós vamos levantar a cabeça e retomar a vida. Judite de hoje, você está entendendo? Só que depois das conquistas, e aqui eu termino minha reflexão. Depois dessas conquistas todas maravilhosas, ela voltou para casa. E todos esperando que agora ela vai mudar, ela vai ficar mais cheia de si, as roupas serão diferentes, as joias. E começaram a observar, mas ela está vivendo a vida como antes da fama, meu Deus do céu. Essa mulher não está se aproveitando agora desse glamour? E ela disse, eu não preciso disso não. Eu vou continuar vivendo minha vidinha de sempre. E está tudo certo. Judite de hoje, parabéns a você que chegou lá e não se deixou encantar pelas aparências. que não quer viver uma vida de aparência, de falsidade, de ilusão. Judite de hoje, obrigado por você testemunhar com a sua vida, aquilo que essa personagem bíblica viveu. Parabéns, Judite. Parabéns, Tereza. Carla. Augusta. Ângela. Judite de hoje, parabéns. E que Deus seja sempre o centro das nossas vidas, para que assim como Judite, nós não nos rendemos ao exército inimigo. Que seja o centro da minha oração, Seja o dono do meu coração e a força que me move. Seja o tempo preciso pra mim. Que seja o som quando eu canto. Seja o poder de acalmar o pranto e a alegria aonde eu estiver. E a luz que acende a minha fé e se eu chorar, sei que virás. Tu és meu Pai e consolo me traz. Tu és pra mim o bem que eu preciso pra ser amor. Como és comigo e se eu chorar, sei que virás. Tu és meu Pai e consolo me traz. Tu és pra mim o bem que eu preciso pra ser amor. Como és comigo. Oh, 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 oh. Eu assisto frequentemente seus programas, oferecendo a nós o quanto é importante o amor de Deus e a Virgem Maria, os conselhos, o texto, Maria Passa na Frente. Maria Aparecida, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado. Tenho a alegria de receber dois anjos, né? Tiago, muito obrigado. Obrigado, Assis. Tocando maravilhosamente bem, né? Com esse trabalho musical que faz e que tem orientado muitos músicos por esse Brasil afora. A Tatá Rodrigues, que vira e mexe aparece aqui, é uma parceiraça nossa. Obrigado. De coração. Eu que agradeço. É sempre um prazer estarmos juntos nessas madrugadas. Música linda, né? É. Seja o centro. Nossa. Essa é minha. Se a gente perder isso de rumo, né, a gente realmente vai... A gente se perde. A gente se entrega. A gente vai ficar cuidando de tanta coisa que não é essencial. Isso mesmo. Tem tudo a ver com o que eu falei antes de Judite. Isso. Ela sabia o que é que ela tava fazendo, cada coisa. O que é que ela tava naquela batalha. E o que era importante na vida dela. Por isso que todo mundo esperando, né? Agora ela vai esnobar em cima da gente. E ela vem com simplicidade. Você escolheu a música certa. Essa música é sua? É. Que seja o centro. Maravilhosa. Delcides. Ela fez essa música na adolescência. A gente resgatou as composições. Quando você começou? A compor com 9 anos de idade. Você tá brincando. Falando sério. Sério? Na adolescência começou? Na adolescência. Na adolescência eu fiz essa, né? Ela fez essa. Eu era criança ainda. Essa música você fez quando era criança? Não, quando era adolescente. É. Que idade era adolescente? Ah. 13 anos. É, por aí. Uma criança, um bebê. Um bebê fazendo uma canção dessa. Aí, só o refrão de novo. Vai lá. Vai lá. E se eu chorar, sei que virás. Tu és meu Pai e consolo me traz. Tu és pra mim o bem que eu preciso. Pra ser amor como és comigo. Você que tá em casa consegue imaginar? 13 anos de idade fazendo isso aí? Uma molecadinha a 13 anos de idade, né? Tudo aí brincando e... E eu lá compondo. Você compondo. Alta teologia. Parabéns. Parabéns. Que lindo. Contatos. Ah. Arroba tatarodrigues. Oficial no Instagram. No Facebook também tatarodrigues. No YouTube também tatarodrigues. Inclusive que seja o centro tá lá. No YouTube, em clipe e nas plataformas digitais, o áudio. Ó. Eu tenho aqui recados que vão chegando em todas as partes do Brasil. A gente que me acompanha desde 2011, e 11, que eu comecei aqui na Rede Vida. E tem gente que me acompanha desde 2016, que nós começamos nosso programa Conta Comigo. Alcides, eu assisto todas as noites. Desde 2016. Nunca desista dessa missão que Deus lhe deu. Você com certeza ajuda muitas pessoas a viver. E Deus te abençoe grandemente. Amém. Rose. Rose Bis. Um beijo, meu anjo. Obrigado pelo seu carinho, viu? Quando eu tô me sentindo sozinha, desanimada, as suas palavras me ensinam a dar mais valor pra vida, Alcides. Que fofa, meu Deus do céu. Me fazer saber Josimeire Andrade. Que Deus te abençoe. Obrigado, filho. Alcides, seus programas são ótimos. Me dá uma paz, tranquilidade. Eu relaxo, consigo dormir. Você é iluminado. Amém. Selma, obrigado pelo seu carinho, filha. Boa tarde, menino. Seu programa é muito bom. Deus te abençoe. Ai, que bonitinha. E te dê sempre discernimento em suas palavras. Amém. Maria José Zanquin. Maria José deve me acompanhar às 4h15 da tarde. Eu tenho 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela Rede Vida. O programa Conta Comigo. 4h15 da tarde, ao vivo, aqui pela Rede Vida. São os dois momentos ao longo do dia. E a partir da meia-noite, você já conhece Conta Comigo. Com exceção do dia de ontem. Ontem, a gente fez o programa, excepcionalmente, às 9 horas da manhã. E talvez você tenha acompanhado não só o programa, mas a missa logo em seguida. Eu acho que tem até algumas imagens sobre o que foi acontecendo ao longo da missa. A missa de corpo presente, de Dom Cláudio Humis e também as exéquias. Foi um momento muito tocante, muito forte, muito emocionante. E a igreja do Brasil se colocou em oração, em ação de graças pela vida desse homem de Deus. Daqui a pouquinho, eu vou trazer algumas imagens que você viu ontem, ontem, logo de manhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu fiz uma reflexão agora de pouco. E talvez você, assim como a Maria José, a Selma, a Josimeire, da Alcides, eu gosto muito das reflexões. Se você, assim, valoriza essas reflexões, eu queria que você soubesse que essas reflexões, elas estão em dois livros, que são duas caixinhas de oração que eu tenho. Eu estou lançando esses dois livros e estou, assim, encaminhando todos os meus direitos para o projeto Juntos Pela Vida. Então, se você agora pegar o telefone e ligar, você vai adquirir os dois livros e você sabe que você vai estar automaticamente ajudando o projeto Juntos Pela Vida. O livro se chama A Bíblia Como Você Nunca Leu. Essa visão nova sobre textos bíblicos, essa reinterpretação, eu vou fazendo em cada um dos textos que eu digo assim, opa, isso aqui eu duvido que alguém vai fazer uma reflexão como essa. Então, você vai encontrar 40 reflexões diferentes de tudo aquilo que você já viu. E essas 40 reflexões estão nessas 40 fichas. As 20 primeiras fichas no livro azul e as 20 outras fichas no livro vermelho. E assim, eu estou começando essa coleção que vai ter também o livro amarelo, o livro verde e assim por diante. Mas, agora, eu tenho esses dois livros para te oferecer, o azul e o vermelho. E a coleção se chama A Bíblia Como Você Nunca Leu. Passos para a Transformação Interior. Sempre um texto bíblico que ilumina, logo em seguida uma reflexão, depois a aplicação na prática e uma oração. Eu não fiz a oração desse texto bíblico, mas eu podia ter feito com você. Só para você conhecer, sempre eu termino a reflexão com uma oração que eu compus. Na prosperidade, que o meu coração não me engane. Quando tudo me levar para o alto, que eu não me iluda. A altura também traz o risco da queda. Por isso peço, conserva o meu coração humilde. Dá-me a Tua graça. E que eu saiba reconhecer que somente Tu és grande. Que toda vaidade seja afastada para bem longe dos meus passos. Volta o olhar para mim. Não me abandones, para que eu não me perca. Desejo os Teus caminhos. Ensina-me a viver na Tua verdade. Conserva-me fiel às minhas raízes. Não permita que eu me distancie de Tua palavra. Amém. Teu silêncio, ó Pai, mais é sorando. E eu encontro paz, o vento da aflição. Quero apagar a chã da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu recebo agora a Meire Camia, palestrante, psicóloga, teóloga, ilusionista. Ou seja, ela faz aqueles passes de mágica, não é isso? Maravilhosa. Inclusive, tem fama, não só aqui no Brasil, né? Na América Latina toda, conhece também o trabalho dessa nossa parceira aqui. Meire, eu tenho uma admiração muito grande mesmo. Seu trabalho é muito bom. Ai, Talsis, é recíproco. Por onde você passa, faz diferença. Graças a Deus. Obrigada. Você já ouviu esse casal cantando e tocando? Sim, maravilhosos. Maravilhosos. Eu estava ali, nossa, usufruindo. Bom, né? Dessa música maravilhosa. Ai, parabéns, viu? E dá para acreditar? 13 anos compondo. Uma criança de 13 anos compondo. Mas é isso, é porque ela é conectada. Acho que todo ser humano tem um dom. E a hora que você conecta isso no seu coração e deixa fluir o seu dom, bom, aí você cumpre a sua missão. E é tão natural, não faz esforço nenhum. É, isso mesmo. Não é? Só deixa vir. Sabe o que é o problema? É a gente para o processo. Vem essa parte racional, muito crítica. A gente fala, ah, não está bom. Ah, não está legal. Não, deixa vir a criatividade. Eu não tinha pensado uma coisa, e é verdade. Quando a gente faz aquilo que é o dom da gente, quando a gente dá liberdade para esse dom. É fácil. As coisas ficam leves. Sim, e é fácil e é natural. Você não tem que fazer esforço nenhum. A gente vê o Tiago tocando, não tem sofrimento. Você percebe? Isso. Está trabalhando, mas está trabalhando com felicidade. E ele não está se pensando, agora eu vou teclar aqui, vou teclar aqui. Não, simplesmente ele deixa vir e vem. Ele está inteiro. Isso. Mas isso também, agora tudo bem. Mas exige uma preparação, né? Seja na função dele, você como palestrante, cantora, cada um de nós. Quer dizer, até chegar num nível que a gente fala, ufa, agora eu estou mais tranquilo. Tem um caminho a ser feito. Na hora que você está na ação, que nem quando ela está cantando, ela está conectada ali no coração. E é com o teu corpo inteiro que você canta e se expressa. Então, é claro que tem a técnica e tudo, mas na hora do vamos ver, não é? Você não fica assim pensando, na hora que você está lá no palco, você simplesmente dá fluxo àquilo. E acho que eu estou falando dessa história também da experiência que a gente vai adquirindo, né? Hoje, antes de começar o programa, a Tata olhou ali para a tela da TV e estava ali uma plaquetinha dizendo qual é o número do nosso programa. Nós estamos no programa, quanto? Mil quatrocentos e pouco, né? Nossa! E isso do Conta Comigo. E eu como estou aqui há 11 anos, se você pegar o programa Escolhas da Vida, que é o programa que eu faço 11 horas da manhã e 4, 15 da tarde, nós já passamos de 3 mil, 4 mil programas. Então, se juntar tudo, são 5 mil vezes que eu digo, muito bom dia, ou então que eu digo para você, boa noite, fique em paz, durma bem, tal, tal. 5 mil vezes fazendo isso. É claro que depois de 5 mil vezes, fica mais sereno, mais leve. Claro. No início, no primeiro, por exemplo, meu Deus do céu, agora é ela que vai falar. Então, fazia a pergunta, ficava esperando, agora não. Isso, agora é natural. É natural, exatamente. Determinadas coisas, tem que aguardar o tempo. Nossa, maturidade é tudo. Tudo é fluxo dessa experiência e da entrega. Então, quando você acalma, não é que você está relaxado, não é isso. A calma significa, você consegue entrar nesse fluxo e dar o tempo certo. É como uma orquestra, é como uma música. Ela tem uma sinfonia, ela tem uma sinergia, e aí a gente deixa esse lado muito crítico e racional e deixa a arte vir. A arte, ela é feminina. A arte, como a igreja católica, ela sempre também trabalha muito, como você estava falando, na igreja, né? Você vê música, você vê a arte, e ela é uma linguagem da alma. Então, ela não passa muito pela parte racional, é como uma oração. Quando a gente realmente ora, é quando a gente está em contato com o nosso coração, que olha que interessante como a ciência também ajuda, né? O nosso coração, ele também tem os neurôniozinhos, sabia? É como se ele fosse um micro cérebro e está conectado ao nosso cérebro. Quando existe uma desconexão aqui, você tem taquicardia, problemas cardíacos, quando o coração não está ajustado com o nosso cérebro, com a nossa ideia. Então, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, você tem harmonia no teu corpo, e quando você pensa e faz aquilo que o teu coração manda, aí você tem a sua saúde e tudo mais, tudo flui. Por isso que a gente, quando a gente ora, a gente tem que ajustar essas duas partes, né? Dentro da gente, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente aceita dentro do nosso coração, aí sim as coisas se realizam. Por isso que o pai escuta o que a gente ora lá no fundo do coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que pensa assim, eu quero saúde, mas no coração fala assim, ai, eu sou uma coitada mesmo, eu sou uma doente mesmo. Quer dizer, o que ela está aceitando no coração não é a bênção. O que ela está aceitando no coração dela é que ela não merece a bênção. Exatamente. Então, esse ajuste e a aceitação da graça, da bênção, ela dá saúde, ela dá o fluxo. Bem, benção ou maldição, você tem possibilidade de escolher. Você sabe que eu fiz esse livro, A Bíblia Como Você Nunca Leu? E tem uma reflexão nesse livro que depois eu vou trazer aqui, diz exatamente sobre isso. Você tem todos os dias a possibilidade de escolher a bênção ou a maldição. Está nas suas mãos. Mas como isso? Eu vou mostrar para você que, biblicamente, isso que a Meire acabou de falar se justifica. Ô, Meire, eu queria que as pessoas seguissem você nas redes sociais, conhecessem o seu trabalho. Como é que faz, hein? Olha, vai lá no Instagram, Meire Camia. No YouTube também são mais de 900 vídeos com perguntas que eu respondo para o pessoal. E quem quiser também palestras motivacionais, ilustradas com mágica, para dar um up nas suas vendas, vai lá no www.meirecamia.com. Ó, então, Meire Camia, tá? É dessa forma. Daqui a pouco a gente vai colocar também o site, a gente vai colocar como faz para acompanhar no Instagram e tal. Mas minha produção vai preparar isso aí tudinho. Vamos fazer o seguinte. Você que está em casa, enquanto você ouve essa música maravilhosa, você vai acompanhando eles nas redes sociais. Você vai conhecendo um pouquinho mais o trabalho deles. Eu falei com a Tatá agora de pouco. Tatá falou assim, ó, Tatá é fácil aí de encontrar nas redes sociais. Ótimo. Não é isso? É Tatá Rodrigues Oficial, perfeito? Tatá Rodrigues Oficial. É dessa forma que você vai, a partir de agora, segui-lo. E a Meire Camia também, ao longo dessa música, você vai conhecendo. Vai lá. Deus vê o coração, sonda com a compaixão. E sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor. Pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor. E creia, Ele é fiel, justo o seu amor. Pare de se maltratar E não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passadas Todo o pecado vem ser Um novo homem vai nascer Estava muito difícil viver com a minha esposa Ela fez coisas inaceitáveis e que me prejudicaram muito Eu acabei pedindo o divórcio O problema é que ela não quer assinar Ela está achando que tudo isso é brincadeira Pedi a Deus que o melhor fosse feito em minha vida E hoje venho te pedir um conselho da Alcides O que devo fazer nessa situação? Olha, tem várias coisas que eu vou te dizer aqui E vou me cercar também da sabedoria Daqueles que estão aqui comigo, né? Agora é o seguinte, meu filho Quando eu te ouço assim, falando, né? Talvez tenha um pouquinho também de orgulho Aí no coração, sabe? Tomei uma decisão E a decisão é minha E ela agora tem que assinar Será que não está faltando um pouquinho de, assim Vamos sentar um pouquinho Vamos conversar, sabe? Abrir um pouquinho mais o coração Falar Dá a impressão que você um dia decide Toma a sua decisão Pronto, tá Ei, assina aí Sabe? Está muito imperativo o negócio Vida 2 Em geral esse negócio, assim, muito imperativo Acaba não funcionando Não dando certo Não dando certo Então, Meire Não sei se eu estou errado Mas, assim, é uma abordagem como, assim, eu decidi, já sei o que vou fazer E estou só esperando Mas por que ela não quer assinar? Ela nem está acreditando muito que seja de verdade Pois é Está faltando essa delicadeza, não? Sim Faz parte dos relacionamentos Nos colocar à prova E o que sempre é nos colocado à prova É o nosso orgulho É a nossa vaidade Em primeiro lugar Você pode ver que em todos os relacionamentos O grande cerne ali Que está nos conflitos É sempre o eu estou certo E ela está errada Olha só o que ela fez comigo Com quem ele está pensando que está falando Então, você vai ver que sempre é o nosso orgulho e a vaidade Que está por detrás da maior parte dos problemas de relacionamento E nesse caso também Sabe aquela coisa da honra? Ah, ela fez uma coisa que foi imperdoável Mas para quem é imperdoável? Para o meu ego ou para a minha alma? Nossa, isso é... Porque o coração... Eu senti um pouquinho também desse orgulho ferido Isso Porque a nossa alma, o nosso coração, Dalsindes Ele não tem crítica Ele não tem essa moral Entre aspas, né? Que a nossa cabeça racional tem Por exemplo, quando você vê uma pessoa E você gosta dela Você simplesmente gosta dela Aí vem a parte crítica Que é assim Ah, mas ela é pobre Ah, mas ela é isso Ah, mas ela é aquilo Vem essa coisa Ele também Se ele ouvir bem o coração Ele vai ver que às vezes ele ama ainda essa mulher Mas que o orgulho dele Que está ferido E aí, qual é o aprendizado, meu querido? É você transcender o teu orgulho A tua vaidade Poder conversar Negociar E ver um novo jeito De renascer neste relacionamento Porque nós não somos a mesma pessoa o tempo todo Ela muda, ele muda E é um acordo Querer refazer os votos do casamento E falar Vamos ficar mais um tempinho juntos? Eu duro que Eu acho que ele escreveu Achando assim Agora o Dalsindes vai comprar a minha briga E tal E o Dalsindes e a Meire Estão aqui, né? Mostrando o outro lado da questão É por amor que eu estou fazendo isso Isso Porque quando a sua esposa diz Ah, para com essa frescura Para com isso O que é isso? É muito pouco para isso E você fala Não, mas ela ofendeu a minha honra É isso Será que a sua esposa Não está tentando mostrar para você Que você está exagerando na questão? Sabe? Não, porque eu me senti muito ofendido Parece um pouquinho uma criança Meio birrenta, sabe? Mamãe não deu o doce que eu queria Sabe? Também não falo mais com ninguém nessa casa Parece eu, criança É bravo porque eu me chamava Dalsindes E tinha uma novela na época Que tinha um personagem chamado Marcos Paulo Eu dizia Quem deu esse nome para mim? Eu não quero me chamar assim Tem até uma foto que eu estou assim, sabe? Nossa, com um problema gigantesco Que é o meu nome Aí eu digo Agora eu quero me chamar de Marcos Paulo E eu me lembro que minha família combinou isso Só que eu não sabia que combinaram Me contaram anos depois Me chamaram durante uma semana Marcos Paulo, pega tal coisa para nós Marcos Paulo, isso, aquilo Chegou um dia que também eu me enfezei Falei assim Chega esse negócio também de Marcos Paulo Não é o meu nome, não sei o que Não está dando certo Porque na escola chamam de Dalsindes Então está confuso E eu fiquei bravo Eu olho isso Eu me acho tão ridículo Porque Ai que paciência que eles tiveram Com aquele menino birrento Brigando com o próprio nome Ah, mas aquele menino cresceu Algumas atitudes que eu tenho De vez em quando eu falo assim Ai, nossa, olha lá O Marcos Paulo voltou É aquele menino birrento que opa Ou então, aquele menino orgulhoso Querendo dizer que a sua ideia Não, mas as pessoas às vezes têm paciência Mas nem sempre vai ter uma família Combinando durante uma semana Vamos deixar o moleque feliz Tudo mais Não vai ter essa paciência O mundo não é assim tão agradávelzinho É verdade Vai ser mais na dureza E ele tem que aprender também, Dalsindes Se o movimento que ele está fazendo Não é para fugir Porque uma coisa A gente vai ter dois tipos de motivação Uma motivação é Eu quero fugir de um problema Então eu quero sair do casamento Porque eu não consigo resolver isso Ou se eu estou realmente em busca de alguma coisa Então, ele tem que esgotar Todas as possibilidades dentro desse casamento E a gente só faz isso através da comunicação É sempre chegando para conversar Colocando os teus sentimentos através de palavras Que é uma coisa muito difícil Ainda mais para os homens fazerem isso Porque eles acham que isso é uma humilhação Ou se colocam muito vulneráveis Mas isso tudo é aprendizado do espírito Enquanto ele não passar por todas as provas Daquele momento da relação Ele não vai conseguir uma relação melhor do que essa Por que a Tatá estava fazendo assim com a cabeça E confirmando cada palavra que a Meire estava falando? Ela é maravilhosa, né? Dá umas explicações muito concretas Você concorda que o que me escreveu Está assim um pouquinho, talvez, alterado demais? Eu concordo Porque é muito mais difícil você reconhecer o seu erro Você reconhecer quem é você E é muito mais fácil você fugir dos problemas mesmo Porque, né? E a gente está vivendo uma geração assim Você, enquanto psicóloga, deve... Ah, com certeza A gente está desistindo muito rápido das relações Então, quer dizer, se o outro não é aquilo que eu encaixei na minha cabeça Porque hoje a gente está idealizando uma pessoa E procurando alguém que se encaixe na imagem que eu criei E se a pessoa faz qualquer coisinha que seja fora daquilo que eu imaginei Eu não consigo tolerar a minha frustração Eu não consigo lidar com a minha queda da expectativa, sabe? Aí eu não quero mais aquela pessoa, não serve mais Aí eu troco Eu troco a pessoa, né? É muito sobre a expectativa que nós temos sobre o outro, né? Isso, entendeu? A frustração é verdade Olha o tamanho do nosso ego, né? É, e às vezes também a gente fica assim Muito implicado com determinadas coisas Ou com orgulho ferido e tal É porque a gente não está bem com a gente mesmo A gente não está bem com a nossa autoestima E a gente está querendo provar alguma coisa Olha, minha gente Hoje eu acho que eu tenho menos necessidade E hoje eu estou aqui abrindo o coração e fazendo minhas confissões Mas eu já tive período na vida em que eu tinha necessidade de provar alguma coisa Eu estudava numa universidade, por exemplo Que eu queria provar que eu era o melhor aluno da universidade E uma carência, sabe? Afetiva Que coisa ridícula Hoje eu vejo, né? Nossa Em vez do estudo ser uma coisa mais suave Eu queria, né? Porque na universidade tinha uma medalha no final do ano Para destaque de toda a universidade Eu falei, não, eu quero essa medalha Eu juro Eu perdi essa medalha Nas mudanças de casa e tudo mais Perdi a medalha Nunca ninguém perguntou para mim dessa medalha Ninguém sabe de nada E se hoje eu encontrar a medalha Eu vou me sentir mais ridículo ainda Sabe? Você vê que o que você está falando é tão importante Que você começou o programa com essa reflexão Sim Que o objetivo maior não é o ponto final da jornada Mas é a própria jornada É a gente aprender a gostar de cada dia da nossa vida De cada superação, em cada momento E não o ponto final Porque o ponto final, meus amigos A gente já sabe, vai todo mundo para o mesmo lugar A gente vai morrer, todo mundo Todo mundo Eu não conheço ninguém que viveu eternamente Ou seja, qual é a lógica entre a gente nascer A gente conquistar tudo que conquista materialmente Deixar tudo no final até o corpo O que a gente leva dessa vida? A experiência E no final O desenvolvimento do espírito É você se tornar um ser humano melhor É isso que a gente vai levar a nossa disciplina Nossa paciência, nossa tolerância Que foi moldada através das experiências da vida Das dificuldades E a sabedoria Que a gente vai tirando de cada experiência Aí sim a gente leva um ser humano melhor E no final O peão E a rainha Vão para a mesma caixinha Perfeito É isso? É isso Acabou a partida Acabou a partida? Está jogando como? É, mas é um jogo intelectual Como é que chama aquele jogo lá mesmo? Xadrez? Jogou xadrez É intelectual É, está inteligente Acabou o jogo Lá vai o peão Lá vai a caixinha guardada E lá vai a rainha Mas é a rainha É Vai tudo O cavalo também vai Tudo para a mesma caixinha É isso mesmo Vamos cantar? Lá Sabe o que eu penso o tempo todo E se agora acabasse pra mim Iria feliz realizada Teria orgulho de tudo feito aqui Seria lembrada com alegria Pelas pessoas que aqui conheci Seria citada como exemplo A seguir Sabe, observo o tempo todo Que o tempo está sem tempo pra mim Dias são mais curtos Em horas, meses se vão E o que eu fiz Já pensou Olhar pra trás E não ver sonhos realizados Porque não dei o melhor de mim Já pensou Não fazer Tudo aquilo destinado Desde o momento em que nasci Porque eu desviei Porque eu não contornei Porque eu saí depressa Não reconheci Não quero isso não Daqui a tua mão Só a tua destra Pra cuidar de mim Pra cuidar de mim Já pensou Olhar pra trás E não ver sonhos realizados Porque não dei o melhor de mim Já pensou Não fazer Tudo aquilo destinado Desde o momento em que nasci Porque eu desviei Porque eu desviei Porque eu desviei Porque eu não contornei Porque eu saí depressa Não reconheci Não quero isso não Daqui a tua mão Só a tua destra Pra cuidar de mim Só a tua destra Pra cuidar de mim Quero dar testemunho Que meu irmão Teve um AVC Venceu esse AVC Ele não podia pegar Covid e pegou Ficou entumbado duas vezes O médico desenganou ele E com muita, muita oração Através dos seus programas Graças a Deus Ele tá bem Tá fora de perigo E eu não perco um programa Seu principalmente das madrugadas E foi nas madrugadas Rezando o terço Deus prevê, despreverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Ele foi desentubado Que pela glória de Deus, de Maria Hoje Ele tá bem e tá vivo E a Rede Vida é a melhor coisa que aconteceu pra nós E você, Alcides Que Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida Muita paz Que Deus te ilumine Amém Toda criação de vida Ó, é de tocar a alma Você vai receber esse selinho Aí você vai poder, por exemplo, colocar Ou na porta da sua casa Ou no carro que você tem Então, Alcides, eu vou colocar aqui Você fique tão feliz Abriu assim a cartinha de agosto Vai estar aqui Esse selo como um sinal de que você nos ajudou a levar adiante essa missão Ah, mas o que eu preciso fazer? Vou comprar Tem gente ligando pra cá pra comprar o selo Não vai comprar o selo A gente não tá vendendo o selo A gente tá só dizendo É um carinho Você não tá ajudando a gente no projeto Juntos Pela Vida? É só um carinho que a gente quer fazer Assim, uma gratidão Porque aqui nós temos o símbolo, né? De proteção Na nossa fé católica Essa é a tal da medalha de São Bento São Bento foi um homem de muita oração Mas um homem que sofreu muita perseguição Tentaram envenenar São Bento E São Bento, ele sentiu no coração Que pela força da oração Aquele veneno não teria poder sobre ele E tem uma oração bonita Mas muito bonita Que a gente costuma fazer E essa oração É oração de proteção Coloquemos aí o Dom Fernando rezando Vai Ó glorioso patriarca São Bento Que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados Fazei que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições Que nas famílias Que nas famílias reine a paz E a tranquilidade E a tranquilidade Afastem-se todas as desgraças Que nas famílias reine a paz Que nas famílias reine a paz Que nas famílias reine a paz Essa oração linda Ela diz Ela diz Peça a proteção divina Para que nada tenha poder A inveja não tenha poder sobre você A fofoca não tenha poder sobre você O desejo de passar você para trás Não tenha poder sobre você Sim porque Sim porque É um programa de televisão Que chega em todos os cantos do Brasil É um desafio muito grande E eu Às vezes até penso assim Como eu queria pedir menos Cada vez menos O mês passado foi tão gostoso Quando durante dois dias A gente chegou a 101% E dois dias Eu não tinha que pedir nada Então Eu parecia uma criança aqui Dizendo Liga só para falar oi Liga só para deixar o abraço Nós chegamos ao 101% Daquilo que a gente precisava Foi um dos momentos mais Prazerosos Que eu pude sentir De ver que Você que está em casa Entendeu Que é preciso estender as mãos E nos ajudar Porque sem a sua ajuda Eu não consigo manter Um programa como esse Nas madrugadas Nós estamos alugando um satélite Durante quatro horas A cada madrugada Duas horas Da meia noite às duas E mais duas horas Das três às cinco da manhã Nós estamos Além de alugar um satélite Com uma equipe gigantesca Para produzir Esse programa A gente tem profissionais Espalhados por todo o Brasil A gente tem Seiscentas Setecentas Antenas Gigantescas E a gente tem que Cuidar De toda Manutenção E espalhadas Por esse Brasil inteiro É uma luta A cada dia Não tem dia fácil Aqui na Rede Vida Então muito obrigado A você que entendeu Que juntos A gente pode mudar vidas Transformar vidas Quando um testemunho Diz da Alcides E a gente estava ali Sem forças E você rezou por nós Eu me sinto tão feliz Tão feliz Que você esteve comigo Nas madrugadas Rezando Ao coração de Deus Falando ao coração de Deus Uma hora da manhã Pega o telefone Pode ligar Nossa equipe está preparada Para te atender 0 operadora 11 4200 8080 8080 Se você ligar Se você ligar agora Fique tranquilo Que você se tornando Benfeitor Chega na sua casa Essa delicadeza aqui Que vai ser o selinho Para você grudar Aí na sua casa Ou então Na sua Bíblia Ou algum livro Que você tem Algum altarzinho Que você construiu Por exemplo E que você quer deixar ali O símbolo de proteção 0 operadora 11 4200 8080 E eu quero agradecer Aquelas pessoas Que entraram em contato Dizendo assim Eu quero esse livro Do Dalsides Tudo o que você adquirir Aqui É para o projeto Junto